Eu tinha medo de adquirir um mouse sem fio e ficar mais ruim do que eu já sou. Felizmente, não foi isso que aconteceu. Não que eu tenha melhorado, porém, a coisa ficou um pouquinho melhor. Após eu tirar o fio do mouse. Tirar não, né? Não arranquei. Mas, ter investido num mouse sem fio. Nesse vídeo eu vou te falar com sinceridade se valeu a pena investir num mouse Storm Pro da Redragon. Fala aí, gurizada maravilhosa desse canal maravilhoso. Tudo bem com vocês? Aproveitando também, se você quer melhorar a sua jogabilidade, tem link na descrição da Exit Lag. Eu sempre utilizei mouse com fio a minha vida toda, pois sempre falavam que mouse sem fio dava atraso ou muito delay. E se fosse investir em um mouse sem fio, ia ter que investir uma boa grana. E na época eu não tinha, né? Não que eu tenha hoje também. Porém, eu não tinha essa intenção de investir em mouse sem fio ali e pagar muito no mouse sem fio. Porém, existem hoje no mercado vários mouses que são muito bons e o melhor, são custo-benefício. E um desses mouses é o Storm Pro da Redragon. E foi ele quem eu escolhi. Antes do Storm Pro da Redragon, eu utilizava o Cobra M711. Ainda tem até a caixinha dele aqui, ó. Tem tudo certinho, tudo manual dele. Então é um mouse que eu utilizei aí por muito tempo. Inclusive, tem uma história engraçada que eu vendi esse mouse, tá? Eu vendi o meu primeiro mouse, Cobra, que eu tive. Só que eu gostei tanto dele e eu lembro que era um valor tão bom que eu comprei mais um depois de um tempo, né? Então eu tô aí há mais de seis anos, facilmente, com esse mouse. Esse mesmo mouse, cinco ou seis anos, por aí. Como eu disse, eu utilizava o M711, né? Também da Redragon. E falar pra vocês que foi um formato de mouse que com o melhor me acostumei, tá? Esse formato aqui me encaixa perfeitamente na mão, né? Ele encaixa perfeitamente na mão, então pra mim ficou muito bom. E é um mouse que eu não queria trocar esse formato. Eu gostei muito desse formato, se encaixou bastante. Eu me acostumei com o tempo desse formato. Então eu queria manter essa pegada e por isso eu escolhi novamente a Redragon. Esse vídeo não é patrocinar, tá? Infelizmente, gostaria muito que fosse. Mas não é. Eu comprei diretamente do meu bolso, investi tudo aqui. Não tenho nada amarrado com a Redragon, né? A não ser que eles queiram. Se eles quiserem, pode mandar mensagem aí. Mas, Q, quer dizer que o Cobra é ruim? Não. Pelo contrário. Ele é muito bom, porém, essa é uma das primeiras versões do Cobra, né? Essa aqui, então, é uma das primeiras versões. Logo, eu vou mostrar pra vocês. Esse cabo, ele não é nada flexível. É um cabo muito pesado, duro. Ele tem um emborrachado que, particularmente, me incomoda, tá? Ele fica meio que grudando na mão. Pra limpar, é um saco. Então, assim, não quer dizer que ele seja ruim. Porém, ele tem alguns detalhes que eu acredito que hoje, no Cobra atual, tenha sido resolvido, tá? Então, sim, o Cobra, né? Tem e ainda vendem versões do Cobra. Essa é uma das primeiras versões ali, aquele que eu mostrei. E hoje já existem versões do Cobra mais atualizadas. Então, tá valendo a pena ainda investir. Porém, por eu jogar direto, o peso do fio, como havia falado, fica com o tempo incomodando, tá? E sem contar que ficava enroscando em outros fios. E, às vezes, a sensação de que o mouse, ele tava sendo puxado por algo. Então, por isso, né? Eu pensei, porra, cara, tá na hora já de investir em um mouse sem fio. O fio não dá mais. E falando em cabo, né? Vamos falar do cabo que vem junto, que com o tempo mudou, tá? Eu dei uma pesquisadinha nessa versão aqui do Storm Pro. Pelo que eu entendi, mudaram o cabo com o tempo. Então, ele era um cabo que não era flexível, tá? E hoje ele é um cabo bastante flexível, tá? Muito, muito flexível, muito leve. É um cabo maravilhoso. Que se tivesse esse cabo aqui no Cobra, com certeza eu estaria ainda com o Cobra até hoje. Não teria investido num mouse sem fio, tá? Então, fiquem tranquilos. O cabo não é resistente, né? Em questão, assim, de flexibilidade. É um cabo resistente. Dá pra ver, ele é todo em nylon, né? Então, ele vai durar bastante. Porém, ele não é duro, não é firme. Ele não vai ficar com aquele aspecto, assim, por exemplo, o cabo vem assim, fica toda a vida assim. Não, ele é flexível. Completamente flexível, tá? Então, é um cabo maravilhoso e o melhor é no tipo C, né? E ele tem 1,80m. Então, eu vou falar mais um pouquinho dele novamente mais pra frente. E eu pesquisei bastante antes de adquirir o Storm Pro da Redragon, tá? Então, eu estava procurando até opções fora do Brasil. Eu estava procurando opções fora do Brasil. Porém, dentro do Brasil foi aonde eu quis optar, né? Especificamente o mouse, porque eu estava louco que chegasse o mouse de uma vez. Porém, é aquilo que eu falei, né? Eu já conheço a Redragon, já utilizo há muito tempo e me acostumei com a pegada do mouse. E também, eu estava muito ansioso pra ter meu mouse, como eu havia falado. Então, o tempo de entrega contava bastante. Tanto que eu comprei esse mouse de noite e ele chegou no dia seguinte. Tá lá pelas 9 horas da noite, né? Que foi pelo Mercado Livre. Então, o pessoal do Mercado Livre entregam, às vezes, após o horário comercial. Outra coisa é o caso eu precise de alguma garantia ou algo do tipo, troca e tudo mais, né? A gente tem a questão ali do Mercado Livre, que é muito facilitada. E também a Redragon, né? Ela atua no Brasil de forma oficial. Então, isso é bastante relevante na hora de comprar ali o seu componente, né? E claro que eu olhei outros mouses sem fio de outras marcas que são concorrentes da Redragon. Mas, lendo os comentários, lendo os feedbacks do pessoal, a Redragon foi onde teve ali o melhor feedback, tá? Teve mouses aí que a bateria não durava, que não era tão prático a questão de colocar o cabo, os switches não eram bons, a bateria não durava muito, como eu havia falado, não tinha os modos de economia. Enfim, né? Algumas coisinhas. E também, às vezes, ou mudava muito o formato do mouse pra um tipo de mouse que eu não era acostumado a utilizar. E, sinceramente, eu tava muito afim de pegar um Logitech G703, que é um mouse próximo desse formato, tá? Porém, eu não estava ali disposto a pagar quase mais de 400 reais em um mouse, né? Então, eu tava ali procurando algo realmente custo-benefício, tanto que até slogan da Redragon, né? Rei do custo-benefício, alguma coisinha, reis do custo-benefício gamer, alguma coisinha. Então, realmente, é um mouse de super custo-benefício. E vamos lá, tá? O Storm Pro, ele conta com um sensor aí PixArt 33-35 e conta com DPI de até 16.000, tá? Até 16.000 DPI que ele atoa. Então, aqui, né? Modelo M808KS Storm Pro, né? Aqui o tempo de bateria, quantos mAh, né? Tem a bateria e tudo mais. Tem o modo Switch. Legal que ele tem também aqui o modo Echo, né? O Off, né? Que desliga. E o modo On, onde você deixa todos os LEDs ligados. Normalmente, eu utilizo no modo Echo, né? Que daí eu deixo ele desligadinho aqui e a bateria dura horrores, tá? Então, ele já tá aqui em casa já faz uns 4, 5 dias e ainda tá com 50% de bateria. Eu não botei ele a carregar. Ele veio com 90% de bateria. E até agora, eu não botei ele a carregar. E quando ele precisar de carga, for precisar de carga, o mouse irá me avisar, pois esse aqui vai ficar brilhando em laranja, né? Em amarelo, na verdade, vai ficar brilhando em amarelo e ele vai me avisar que eu preciso botar o mouse a carregar, tá? Eu vou deixar ligadinho os LEDs aqui pro vídeo, né? Pra ficar coisa mais linda, coisa bela, maravilhosa. E essa questão do DPI, né? Também do sensor, já é suficiente pra maioria dos usuários, né? Se você não é alguém ali hardcorezira, ou às vezes até se é, esse mouse vai super te atender, tá? Então, o mouse é todo construído em plástico ABS, tá? É um plástico ABS e tem a carcaça toda em colmeia, né? Então, ele é furadinho, não sei se vai dar assim, ó, os fios lá dentro, ó, tá? Então, ele é todo furadinho aqui nessas partes, né? Aqui, ó, dá pra ver até um parafusinho ali. E na parte de baixo também, só que é tudo tapadinho, né? Aqui a gente tem o lugar onde a gente consegue botar o Dungle USB, caso você queira transportar, né? De forma mais facilitada. E outra coisa que, comparado ao M711, deixa eu até pegar ele aqui. Ó, esse mouse, ele é muito mais pesado, cara. Ele passa uma sensação de pesado, sabe? Pesadão mesmo, pesadão! Enfim, outra questão em relação, né? Como eu havia falado, é essa questão aqui do emborrachado, tá? Não sei se vai dar pra ver, mas, ó, ele tá bastante sujo. É um emborrachado muito chato, cara, muito chato. Ele fica meio que colando na mão com o tempo. Isso aqui incomoda bastante, tá? Então, e sem contar que ele é um mouse bastante pesado, né? Porém, ia até 10.000 DPI. Agora a gente teve um upgrade, né? De mais 6.000 DPI. Então, a gente tá com 16.000 DPI ao invés de 10. Como eu havia falado também do cabo, né? Então, o cabo de 1,80m que ele acompanha, tipo C, em nylon e bastante flexível, né? E o legal dele também é que ele conta com um aplicativo onde você consegue fazer configurações de DPI, verificar o nível da bateria, mexer na velocidade do mouse. Eu aconselho você a instalar, né, direto do site da Redragon o aplicativo deles e setar os hertz em 1.000, tá? Então, o mouse vai ficar com um tempo de resposta aí de 1 milissegundo, né? O que é perfeito pra quem é jogador aí de FPS, entre outros jogos e tudo mais. Se você vai utilizar ele pro dia-a-dia e tudo mais, não precisa, deixa ele na configuração atual. Mas se você quer algo ali mais rápido, né? Um mouse ali com sensor mais rápido, eu aconselho você a deixar ali nos 1.000 Hz, né? Eu deixo ali nos 1.000 Hz e eu tenho ali 1 milissegundo de resposta desse mouse. Né? Agora você me pergunta, mas Kill, só tem essa opção de mouse? Só essa? Só tinha essa? Não tinha nada mais topzera que ele? Assim, porra. Falo pra vocês que esse mouse, pra mim, ele é muito top, tá? Ele tem uma construção muito linda, ele tem um formato muito bonito, Ele realmente, ele é pra minha mão, né? Ah, Léo, mas eu não gosto de mouse assim pra minha pegada. Então, cara, então não é, obviamente, um mouse pra você, né? Mas sim, tinha outras opções, então eu olhei ali opções do AliExpress. Porém, que eu vou deixar até, inclusive, aqui pra vocês. Link na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Porém, são mouses que eu não testei, tá? Eu testei o Red Dragon e eu recomendo 100% o Red Dragon. Porém, eu vi que os Attack Shark X3 ou X6 tem ótimo feedback aí também. Porém, lembrem que são produtos importados, né? Então, produtos importados é aquela coisa, pode ter taxa, pode ter... Demora mais pra chegar. Caso precise de garantir, é um pouquinho mais chatinho, dá pra resolver, né? Porém, é um pouquinho mais chatinho. E também tinha as outras opções mais em conta ali da Logitech, o G305, tinha a da HyperX, tinha a Corsair. Porém, que nem eu disse, pelo feedback e pelas minhas experiências com a Red Dragon, eu preferi continuar com a Red Dragon, tá? E, resumindo, eu não consegui perceber nada de atraso. Pelo contrário, eu senti até mais velocidade e fluidez com esse mouse, tá? Então, é um mouse ali que ele desliza muito bem no meu mousepad, tá? Às vezes eu vejo ali... Eu via, na verdade, com o meu outro mouse, algum conflito, né? Às vezes agarrava em alguma coisa. Aqui, não sei se é pelo mousepad ser muito colorido, mas eu sinto, às vezes, que ele agarrava em alguma coisa, ele não ia, né? E esse aqui eu não sinto isso, tá? Eu sinto mais fluidez. Ficou melhor de jogar. Realmente, é um mouse ali que eu amei fazer o upgrade, né? Futuramente, ali, só faria o upgrade pra um acima desse, né? Então, continuaria na Red Dragon e recomendo 100% a Red Dragon aí pra vocês. Sei que tem pessoas, às vezes, que não tem boas experiências com a Red Dragon. Ah, é muito caro. Gente, é no Brasil. Entrega rápida pra garantia, tá? A Red Dragon aí já tá aí no mercado já há bom tempo. Tipo, é uma empresa séria, com custo-benefício. A maioria são feedbacks positivos. Todo eletrônico pode dar problema, tá? Eletrônico pode dar problema, mas, assim, a Red Dragon realmente aí, no setor games, faz um ótimo trabalho, tá? Então, esse mouse aqui tá testado e aprovado. Pode comprar sem medo. Que nem eu disse, eu vou deixar o link também do mouse aqui na descrição. Esse lag também, aí, caso você queira jogar sem lags. E também, aí, o mouse do Attack Shark, né? O que eu achei na AliExpress. Lembrando que os Attack Shark que eu não testei. Quem sabe eu trago um dia aí pro canal, tá bom? Então, deixem o like, se inscrevam no canal aí, se você não é inscrito. Tem mais vídeos aí de tecnologia, informática e tudo mais. E além de jogos, né? Que eu jogo predecessor. E esse mouse aqui no predecessor, ó, aprovado. Pessoal que joga aí no mouse teclado e quer um mouse sem fio pra jogar predecessor. Confia no pai que o inimigo cai, tá? Pode adquirir aí, sem medo. Valeu, gurizada. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.